E aí, vamos de vlog? Vamos, né? Tô falando baixinho porque... Olha quem dormiu. São três e meia da tarde já. E aí a Manuela dormiu agora. Eu tava gravando vídeo e eu pensei, por que não gravar um vlog também? Já que o pessoal gosta e pede, né? Então tá ali a princesa. Daqui a duas horas ela acorda. Graças a Deus ela dorme muito bem à tarde. Ela tira uma soneca de duas horas ou mais. Mas graças a Deus ela dorme muito bem à tarde. À noite também. Ela dorme a noite toda, gente. Graças a Deus. Eu sempre fui feliz em relação ao sono da Manu. Arvorezinha de Natal. Minha arvorezinha é tão simples. Todo ano eu penso em trocar essa árvore pra comprar uma maior, né? Uma maiorzinha porque ela é bem pequenininha. Ela tá num banco aqui, ó. É por isso que tá no alto. Mas ela é bem pequenininha. Olha o tamanho dela. Ó. Tenho ela, ó. Há muitos anos. E eu tenho um apegozinho por essa árvore porque... A primeira foto, digamos que oficial, que eu tirei quando eu tava grávida da Manu, foi em frente à árvore de Natal. Vou colocar aqui pra vocês verem. Então eu tenho um chamego especial por essa árvore por causa dessa foto. Então é isso. Eu tava aqui gravando uns vídeos e fazendo algumas coisinhas. Como já é a tardinha, né? Já fiz almoço. Agora eu só vou... Já limpei a cozinha. Mas agora eu só vou passar um paninho aqui no chão porque... Eu parei aqui pra gravar uns vídeos. Então agora eu vou voltar, o lerê-le-lê, vida de, né? Vida de zona de casa. E vou passar aqui um pano no chão com cloro porque ele tá bem sujinho. Eu tava lá fora também, varri quintal. Fui pegar umas acerolinhas. Olha que bonitinha. Esse tem aqui no pezinho do quintal aqui de casa. Peguei pouquinho, mas vou lá pegar mais pra fazer um suco pra Manu e pro meu marido, que eles gostam. Eu não gosto muito de suco. Eu prefiro comer elas assim, naturalzinha ou então congelada. Ai, também fica uma delícia. Mas suco eu já não ligo muito. Estranho, né? Eu não bebo suco. Eu só como ela assim. Só a frutinha mesmo. Mas aí eu vou lá fora, vou pegar mais. Vamos lá comigo? O pezinho tá cheio, tá tão bonitinho. Vamos lá, vamos lá comigo. Oi, Belinha. O que foi? O que foi que você tá me olhando? Hum? Tá com fome? Tá com fome? Tá com fome? Não tá na hora da sua janta ainda. Não tá na hora da sua janta. Tá? Essa aqui, pra quem não conhece, gente, é a Belinha. A nossa cachorrinha. É a primogênita, né? A gente tem ela há bastante tempo. Ela deve ter uns... O quê? Quatro aninhos, Belinha? É? Ela quase não aparece aqui. Porque, ó, como vocês podem ver, ela fica no quintal. Então ela fica bem suja. Porque ela rola nessa areia aqui do quintal. E fica um pano de chão. E daí ela não fica dentro de casa. Ela fica na varanda. A casinha dela tá ali na varanda. Olha ali. Cadê? Olha ela ali. Então, é acabar de tomar banho. Que ela vem se rolar aqui nesse quintal e ficar preta de novo. Então, por isso, eu não deixo ela entrar dentro de casa. Não deixo ela muito em contato com a Manu também. Ela fica mais na varanda. Por isso que ela aparece pouco, né, Belinha? Né, sujeira? Ela é uma maltês. Maltês misturada com pudor, né? Não é uma maltês pura, não. Então, olha, gente, o pé. Como está lotado de acerola. Olha. O pezinho é pequenininho, ó. Não é muito grande, não. É dali até aqui. Mas tá cheio, né? Então, eu vou tirar mais pra fazer suco. É ruim ficar pegando acerola porque depois eu saio aqui toda comichando, né? Parece que cai uns negocinhos que deixam o corpo todo coçando. Ai, por isso que eu não gosto de catar muito. Meu marido fala pra mim não ficar aqui catando acerola por causa do pé de coqueiro, ó. Imagina um coco desse cair lá do alto aqui na minha cabeça. Fico estiradinho aqui no chão, né? Porque um coco cair dessa altura, filha, nossa. É traumatismo crâniano na certa. Eu tô pegando aqui, mas eu não peguei muita, não. Ó, peguei só esse copo aqui cheio e mais um pouquinho que eu botei lá dentro. Porque ainda tá um pouco verde. Aí eu gosto dela bem vermelhinha, ó. Ela não tá totalmente vermelha. Então, essas aqui tá, ó. Essa aqui tá. Mas não vou tirar muito, não. Vou deixar pra tirar o resto amanhã. Pronto, que isso aqui já dá pra fazer um suquinho, né? Dá. Vou deixar aqui, vou lavar. E deixar pra bater quando o Manoela acordar, né? Se não acordar, a bichinha no susto. Daí vou lavar, colocar no liquidificador. Enquanto isso, vou passar o pano no chão. Tá horrível. Tá muito sujo. No momento que você mais precisa daquilo, o troço quebra. Olha só o que aconteceu com o meu tripé, gente. A minha câmera caiu do chão. Só que, graças a Deus, ela não quebrou. Não aconteceu nada com a câmera. Porque o tripé tava quebrado e eu nem vi. Eu não sei como foi acontecer isso. Não sei se foi fazendo força aqui pra apertar. Não sei o que que houve. Sei que o troço tá quebrado. Ele não tinha caído no chão nem nada. Mas não sei. O meu marido falou que é eu rodando isso aqui, ó. Fazendo força. Ele foi quebrando aos poucos. Ai, tô ferrada. Logo agora no reto do dia. Que eu mais preciso. O tripé me deixa na mão. Ai, Deus. E agora? E agora, José? Vlog do Snap. Oi, tô gravando o quê? Manoela acordou. Oi. Oi, tô gravando o quê? O que foi? Já? Já acordou, meu amor? Olha aqui pra mamãe. Vamos deitar ali. Ainda tá zonza. Vou aproveitar pra tomar um banho rapidinho. Olha só essa velhinha. Que bonitinha. Eu comprei ela. É de baunilha, né? O cheirinho. Só que... Eu acho que ela é meio vagabundinha. Porque eu acendo ela e não tem cheiro de nada. Essa porcariazinha aqui custou 13 reais. Mas... Vou acender aqui, mas... Cara, não tem cheiro de nada. Propaganda enganosa. É só vela mesmo. Porque o cheiro não tem. O cheiro não tem. E agora a Manu acordou. Agora é oficial, né, Manu? Agora você acordou? Ah, que bom. E o que você tá vendo na televisão? Manu e mamãe. Tá vendo Manu e mamãe? É. Olha o que ela tá vendo. Tá vendo o vídeo do canal. Tá vendo ela mesmo. Tá vendo o outro vlog. Né, Manu? Olha lá. Que coisa linda. Papá. Papá? É. Cenoura. Cenoura? Olha que bonitinho, gente. O tênisinho que eu comprei pra Manu essa semana. Olha que estilosinho. Branco. Com detalhezinho dourado. Olha. É branco, filha. É branco, filha? É. Você gostou? Muito estiloso, ó. Vai ficar fashion, né, filha? É. É. Aí. Muito bonitinho. É tamanho 22. E ele custou... Tá no vídeo de comprinhas. Que eu vou postar já já pra vocês. Já já não. Essa semana. 39,99. Olha o que eu comprei pra Manu, ó. É um danoninho. Que congela pra virar picolé, né? Vem com 4 aqui dentro. Tava 3,99. Eu comprei pra ver como é. Nunca comprei desse pra Manu. De congelar, né? Até porque eu morro de medo de garganta inflamada. Mas dessa vez eu comprei. Ele vem com umas pazinhas, ó. Tá vendo? Tá aqui dentro, né? Eu acho. Tá aqui. Então. Vou botar aqui pra ela. Acho que ela vai gostar, né? Olha, filha. Olha que legal. Que isso? Pirulito. Pirulito? Não, não é pirulito não. É picolé. Sabe nem o que que é, né, filha? Segura aqui no palitinho. Segura forte pra eu não cair, tá? Segura direito. Vai. Chupa. É bom? Você gostou? Hum, é o picolé da Manu. Cuidado pra eu não cair, tá? Tá gelado? Tá gelado? Hã? Bom? Hum? Epa! O que que é isso, garota? Pum. Pum? Que feio. Que feio. E agora vamos bater o suquinho de acerola. Que o marido já deve estar chegando por aí. É, cerola. É, cerola. Bom, né? Você gosta? Vai beber o suquinho? Então tá bom. E assim termina o nosso dia com Manuela no nosso meio da cama. Vendo o desenho. Ela sempre assiste um desenhozinho antes de dormir. Aí depois pede uma historinha e vai dormir. Aí ela tá mostrando, ó. O desenho viciadinha no YouTube, né? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. É Manuela dando tchau. Tchau. Tchau.